O maior e melhor arraiar de clubes está de volta. Depois de dois anos fechados por conta da pandemia, a galera vem chegando animada. E pra animar ainda mais a festa, o show é com ele, Luan Santana. E a cobertura, você acompanha tudo na TV Pique. Vem com a gente! Gente bonita e todo mundo bastante animado. Depois de dois anos de estar de volta, o maior e melhor arraiar de Belo Horizonte. Fez falta essa festa, né? Muita gente já tem outras vezes, já viemos, outras oportunidades. Então a gente ficou com esse intervalo, esse espaço em branco, mas agora retornamos com a força total. Fantástico! Os outros foram excelentes, esse aqui vai superar a expectativa, viu? Animadaça, vamos cantar e tocar as músicas do Luan Santana aí. Vamos detonar até 5 da manhã. O senhor chegou no estilo! Chegou arrebentando! Tá animado pro show? Muito animado, primeira vez. Primeira vez aqui no evento? Sim. Então é curtir demais hoje? Assim espero, curtir demais. E você é animada? Demais, a gente tá esperando, tem dois anos, né? É a primeira vez ou já vem em outros? Não, já vimos, acho que uns 4 eventos já, da festa junina do Pique. E voltamos hoje com um grande estilo, com um grande nome da música, o Luan Santana. Você gosta de Luan Santana? Amo! Vim comemorar meu aniversário aqui hoje. O ex-presidente do Pique, Wilson Alvarenga, falou sobre a festa. Olha, pra nós é muita satisfação, né? Porque nós sabemos que a melhor festa do Belo Horizonte, mais bem organizada, é um sucesso total, né? E eu por ter organizado essa festa, fico feliz também. Só que agora, quem assume é a próxima, quem vai fazer o eustáculo, que é o atual presidente. E um passarinho me contou que o senhor já tentou trazer o Luan Santana outras vezes, não conseguiu quando essa pandemia. E ele tá aí em grande estilo pra fazer a brilhante ainda mais desse arraiá. É, nós, antes da pandemia, nós tínhamos contratado o Luan Santana. E aí veio a pandemia, nós tivemos que cancelar. Aí voltamos, ela carga de novo. Ele é um sucesso, né? Olha pra você ver, nós com 45 dias antes, nós vendemos todos os convites do clube, né? Todos os convites da festa já estavam vendidos. É uma garantia de sucesso. Taquinho, presidente do Pique, falou que o Arraial é uma festa tradicional, que está no calendário de eventos de Belo Horizonte. É, é um evento realmente maravilhoso. Agora, o mais importante é que a gente se sente gratificado por poder estar propiciando um evento desse pra sociedade belo-horizontina. Isso é que nos enche de muita alegria. É um evento que a gente faz com muito esmero, com muita dedicação. E esse evento já faz parte do calendário das juninas de Belo Horizonte. Isso nos deixa extremamente orgulhosos e também nos dá muita responsabilidade, porque a gente tem que sempre estar aprimorando cada evento melhor que o outro. Eu até me atrevo a dizer que não é só a maior de Belo Horizonte. Eu acho que está entre as maiores do Brasil. Pelo público que nós temos, pela beleza do público, um público extremamente bacana. Pessoal que vem pra divertir, vem pra curtir a noite. Realmente, realmente, a gente quase nunca, nunca tivemos eventos negativos. E a nossa campanha, é Chique Teixalfer, é algo maravilhoso, porque o pessoal sabe que vem, pode beber à vontade, ficar bem alegre, porque ele sabe que vai ter o retorno garantido, porque nós temos essa campanha, é Chique Teixalfer. Álvaro, você, como vereador de Belo Horizonte, sempre apoiou os eventos. Ver a casa lotada assim é muito bom, né? A gente fica feliz demais. Primeiro, um abraço pro Taquinho, pra todos os nossos amigos, pra família Pique, porque a gente trabalhou tanto pra que os eventos fossem liberados em Belo Horizonte. A gente sofreu tanto com a pandemia e a gente vê o Pique completamente lotado, com o principal arraiá do estado de Minas Gerais, que é o arraiá do Pique. Isso aqui é fantástico, isso aqui é lindo. Belo Horizonte precisa, tá no cartão postal de Belo Horizonte, tá no calendário da capital. O Pique merece, nós merecemos também. Vem pra festa junina, melhor festa do Pique. Tem um mal coração de uma ladra, dona da lei, eu não queria te amar, te amei, eu não queria me entregar, me entreguei, eu não queria me jogar, eu me joguei. E antes da atração principal, a música foi comandada por ela, Raquel Lídia. E teve gente que chegou bem cedo, tudo para acompanhar o ídolo sertanejo bem de perto. Tem aberto, tem gente que chegou cedo, não é isso mesmo? Tem uma menina aqui que chegou meio dia, meio dia, é isso mesmo? Você chegou meio dia? Isso mesmo, meio dia. Tudo para ficar perto do Lançantan? Com certeza, vale a pena. E você? Minha grande chegou com ela primeiro. Eu vim depois, mas eu estou aqui garantindo o meu lugar para ver o Luan, entendeu? Nosso amor. Fã que fã sabe cantar, então canta, canta. Vai, vai. Tá aí o motivo do meu abalo emocional. Fico, não fico, vou, não vou, é lá o seu amor. E aí chegou posando nessa revoada, foi a minha boca que era acelerada. Ela é forrada, ou baixinha e bocada. E as fãs também querem mandar um recado direto para o Luan Santana. O que você gostaria de falar para o Luan Santana? Sem chorar, né? Não, pode chorar, pode chorar. Se o Luan Santana estivesse aqui agora na sua frente, o que você falaria para ele? Então, Luan, se é uma luz... Sem chorar. Se é uma luz na minha vida, e eu não amo só o Luan Santana, eu amo o Luan Rafael. Eu queria muito te dar um abraço para te falar isso pessoalmente. Para de chorar. Isso é muito incrível, sério, eu te vivo. Eu te vivo, Luan. E aí chegou posando na minha revoada. Aqui, ó, tem um público que é especial que veio para esse show, que tirou esse cartão da sorte aqui, ó. E essas pessoas que ganharam, eles vão ter o prazer de conhecer, de conhecer não, de tirar foto mais uma vez com o Luan Santana. Como que funciona isso aí? É o sorteio da Central. A gente se inscreve no site, e aí um dia antes tem o sorteio. Eles entram em contato com a gente, via e-mail, informando que a gente ganhou. E aí, o que a gente deve fazer para estar pegando a pulseirinha para entrar no camarim. Você é fã do Luan Santana há quanto tempo? 14 anos. Quanto? 14 anos. Quanto? 14 anos. É muito tempo. Então, você é amiga dele, para te falar assim. A gente queria ser mais, né moço? Mas o camarim é a primeira vez. Agora eu quero ver se vocês estão ensaiados, se sabem todas as músicas do Luan Santana. Qual que é a música do momento? E aí, chegou... Vamos lá, então. Luan, você começou com a música Meteoro, e você se tornou um meteoro. Depois de dois anos de pandemia, voltar, recebeu um público aqui, no maior e melhor Arraiá de Belo Horizonte. Qual que é a sua emoção? Coisa linda estar aqui, cara, trazer o Luan City, que é o nosso novo show, aqui para o Arraiá do Pique, Belo Horizonte, que é uma cidade que sempre me recebeu muito bem. A gente tem muito fã-clube aqui. Tenho certeza que vai ser uma noite linda. E tem gente que chegou aí, Luan, meio-dia para te ver. E o evento começou 8 horas da noite. E você traz emoções com a sua música. Como que é receber esse carinho do fã, saber que as pessoas estão aí gritando o seu nome? O que isso representa para você? É o que move a gente, na verdade, né, cara? Desde que a gente comece uma carreira, o que a gente sonha é ter os fãs ali cantando com a gente, as canções que a gente escreve, se sentindo tocados, mudando a vida dessas pessoas. É o que move todo artista de estar em cima do palco, de estar sempre levando alegria para todo mundo. E para a gente terminar, deixa uma mensagem para a TV Pique. Galera da TV Pique, muito obrigado pelo carinho com que vocês me receberam aqui. Arraiá do Pique é incrível, graças a vocês. E é um prazer, uma honra trazer o meu show aqui para essa festa linda, viu? Beijo! Antes de desistir do amor E esse seu coração, filho, beijo quente, tá dando choque térmico na gente. Com tanto esquenta e esfria, nosso clima varia, já, já eu fico doente. E sempre que o sol, o outro tem, se um dá de boa, o outro quer brilho e sai da frente. Eu quis estar presente, ela sempre ausente. Não tem amor Então vem aqui, eu quero ouvir E sempre que o sol, o outro tem, se um dá de boa, o outro tem, se um dá de boa, o outro tem, se um dá de boa. Me diz o que eu posso fazer, se ela é roubaceira Se até deitado no volo da loura, eu lembro da morena Uma festa que vai ficar na memória de todos. Não é à toa que o Arraiá do Pique é considerado o maior e melhor de Belo Horizonte. E ano que vem, tem muito mais. Para você ter uma ideia, a Junina terminando agora, mês que vem, em julho, o nosso pessoal já começa a trabalhar, prospectando grandes nomes para a Junina do ano seguinte. Mas isso é fruto do intenso trabalho da nossa equipe. Me diz o que eu posso fazer, se ela é roubaceira Se até deitado no colo da loura, eu lembro da morena Me diz o que eu posso fazer, se ela é roubaceira Se até deitado no volo da loura, eu lembro da morena Eu amo você, João.